Olha o número de pessoas intoxicadas devido ao uso de medicamentos sem prescrição médica e farmacêutica do Brasil, está assustando bastante. Nas ruas de Fortaleza, abordamos várias pessoas a caminho do trabalho. Encontramos gente que evita tomar remédio. Você tem algum remédio dentro da sua bolsa? Não. Nenhum, nenhum? Nenhum. E em casa? Tenho, também não. Este músico passou por uma cirurgia bariátrica e só usa medicamentos com prescrição. Tomar remédio eternamente porque eu sou bariátrico, entendeu? Mas aí tem que tomar injeção semanal, só que a gente só compra no momento certo, entendeu? Só com receita. Só com receita. E tem pessoas que andam sempre com remédios na bolsa. Artemis nos fala de uma lista grande que ela precisa ter porque sofre de diabetes. Eu ando com xinguidu, januva e a S. Germana mostrou pra gente um anti-inflamatório que ela comprou por conta própria. O que você acha da automedicação? Às vezes quando anda de cabeça dá pra tomar. A gente toma, mas sabendo que prejudica, né? É comum a gente dizer que em Fortaleza existe uma farmácia a cada esquina. E quanto maior a oferta de medicamentos, maior também é o risco da automedicação. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, no Brasil, a cada três horas uma pessoa é vítima de intoxicação por ter tomado remédio de maneira incorreta. As crianças são as principais vítimas dessa mania que nós brasileiros temos de tomar aquele remedinho que parece inofensivo, mas que pode até matar. Pra você ter uma ideia, a diferença da droga pra o veneno, ela está na sua dosagem. São muitos os medicamentos isentos de prescrição no Brasil. Para combater o consumo excessivo e a intoxicação, o Conselho Federal de Farmácia mantém uma campanha para conscientizar sobre os riscos da automedicação. Nós temos que sensibilizar a população e agora eu conclamo a população que exija, exija a presença do profissional farmacêutico dentro das farmácias pra que faça a sua orientação em relação ao medicamento. Acesse cemnews.com.br, o portal de notícias da cidade.